Olá, eu aqui em Hamburgo, na Alemanha! É, estou gravando esse vídeo especialmente pra você. Coisas lindas Deus faz, coisas maravilhosas. Lugares onde você nunca imaginou, Deus pode levar você. E assim fez comigo, me trouxe aqui, Hamburgo, na Alemanha. Conheci pessoas maravilhosas, conheci gente legal, fui a um hospital, lá Deus falou. É, 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 coisas lindas, gente. Olha, eu conheci um outro, eu não sei muito bem o nome dele, chamei de Vox Bar. É, e o Vox, o Vox, o Vox, o Código de Jesus, eu falei pra ele, o outro chegou a chorar. Gente, ele tava falando em alemão, eu tava falando em português. Eu comecei a falar pra ele. Quando eu vi que ele não tava entendendo, eu peguei e digitei no Google Tradutor. E ele entendeu, e ele falou, você é a terceira pessoa que fala comigo de Deus. É, tem que acreditar. E eu estou aqui pra falar de Jesus pra essas pessoas. Eu estou aqui e agradeço você por estar orando comigo. Eu até conheci uma pessoa muito especial, que é a irmã Silvana. Ah, ela tá no telefone ali. A irmã Silvana me levou pra esses lugares todinhos aí. E eu pude falar de Jesus. Olha que lugarinho. Olha, irmã. Aonde é que eu podia imaginar, hein, gente? Já vendo só? Eu aqui na Alemanha. Amanhã eu vou pra Berlim. Vou tentar fazer um vídeo pra você. Beijo. Te vejo no Facebook. Te vejo no YouTube. Te vejo lá no Instagram. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.